Olá pessoal, eu sou o Gustavo Teodoro Laskowski do IFPR, Laboratório de Telecomunicações. Hoje vamos para a nossa aula 13 do projeto final 2020, que consiste basicamente em fazer a nossa parte 2 aqui da rede pública Wi-Fi com câmeras. Então na parte 1 a gente fez aqui as câmeras com IP público e elas foram registradas lá no meu provedor. E agora a ideia dessa parte 2 é a gente fazer aqui o levantamento dos pontos de acesso, das interfaces .11radio, para que os nossos assinantes se conectem. Então a ideia é que eu tenha um totem ali na praia, por exemplo. Lembrando que no projeto de vocês, vocês vão ter que escolher pelo menos um assinante para fazer isso. Então pode ser praia ou praça pública. E a ideia é que a gente tenha um totem lá da empresa, com as câmeras de segurança. E aí também que os assinantes possam se conectar lá, no Wi-Fi sem senha mesmo, para navegar. Até no sentido de fazer uma propaganda, né. Então você pode colocar, por exemplo, uma placa lá, algo indicando aqui o nome do teu provedor, da empresa. Aí por exemplo aqui, né, sorria, você está sendo filmado. Ou vamos pôr aqui, monitoramento 24 horas. Deixar assim. 24 horas. E aqui ainda a gente vai colocar aqui... Vamos pôr o nome do provedor, seria ISP Free Wi-Fi, por exemplo. E daí fica lá e as pessoas podem se conectar aí na rede. Aqui tem uma questão importante. Que como aqui a gente tem quatro câmeras, eu quero que, por exemplo, eu acesse, que as autoridades também tenham acesso ao link. Então a gente pôs aqui um IP público para as câmeras. Agora aqui, a quantidade de assinantes que vai se conectar é variável. Tem hora que não vai ter ninguém, temporada vai ter muita gente. Então fica complicado, acho que, dimensionar IP público para essa parte ali. E aí qual que é a solução que os provedores fazem muito? É usar o NAT. Ou como é um provedor, seria o CG NAT. Então eu vou colocar aqui um IP interno. Esse meu roteador, ele vai fazer o NAT. Então você vai ter que configurar ele. E aí todo o tráfego vai sair com aquele IP público. Que está ali no meu caso, aqui na interface LGIGA 000148. Que é o IP público 150100.220.61. Então eu vou fazer esse CG NAT, que daí eu consigo atender essa demanda ali. Então eu vou até anotar aqui, que eu já tinha a rede de câmeras. E agora eu vou ter aqui o meu Wi-Fi. Eu vou por aqui, vou até colocar o nome ISP Free Wi-Fi. Onde aqui vai ser utilizado o CG NAT. E aí eu vou colocar os IPs para cada uma das minhas interfaces ali também. E aí lembrando, né? Então a gente tem que dimensionar os IPs. E lá na aula anterior, a gente já utilizou o CG NAT para poder acessar o modem do meu assinante. Processo remoto. Então até aqui na planilha 2, ó. Então ficou onde estão os parâmetros do provedor. Então logo embaixo ali foi feito um acesso, ó. Um dimensionamento com o CG NAT. Onde eu utilizei aí a faixa 165. Lembrando, né? O CG NAT aí, ele pode ir do 164 até o 127, né? Mais ou menos ali. E a máscara aqui, eu estou usando barra 16. Mas você pode usar máscaras maiores até. E eu tinha usado aqui, ó. O 165.1. Eu consigo acesso aos modems do assinante da região 1. E aí o 165.1.1. Assinante 1.2. Assinante 2. Até o 64. Aí o 165.2. Região 2. 165.3. Região 3. Então eu estava trabalhando com esse tipo de dimensionamento ali. E aí, agora eu tenho uma infinidade de faixas aí para trabalhar, né? Eu vou escolher o próximo, que seria o 166. Então eu já vou colocar até aqui, ó. No Packet Tracer aqui, ó. Então o 166.1.0 barra 24 vai ser o meu Wi-Fi 1. Por Wi-Fi 01 aqui. Aí o 166.2.0 barra 24 vai ser o meu Wi-Fi 02. E o 166.3.0 barra 24 vai ser o meu Wi-Fi 03. Então é isso que eu vou trabalhar aqui para configurar. E aqui, lembrando, né? Quantos dispositivos eu teria em cada uma dessas redes Wi-Fi? Como eu estou com uma rede classe C barra 24, eu vou ter até 254 dispositivos conectados simultaneamente. Lembrando aqui, né? Que eu vou ter várias interfaces wireless ali para trabalhar. Algumas são 5 GB. A gente não vai implementar. Só vai implementar 2.4, que tem maior alcance. E aí a ideia, esse projeto aqui, ele é baseado em algo que a gente tem na prática lá no laboratório de telecomunicações. Que é esse rede IFPR alunos aqui. Então ele vai medir o... A gente tem alguns pontos de acesso livre dentro do campus, lá aberto. E aí até perto do laboratório, lá a gente coloca 3 pontos de acesso. E eles operando aqui, por exemplo, nos canais 1, 6 e 11. Por que 1, 6 e 11? Isso na faixa de 2.4 GB. O motivo está aqui, né? Se eu colocar um ponto de acesso no canal 1, o outro no 6 e o outro no 11. Eu não tenho interferência entre os pontos de acesso. Então eu torno a minha rede mais otimizada, mais dinâmica ali. Não há sobreposição do espectro. Então ela funciona melhor. E é o que eu faria aqui neste caso. Então do Packet Tracer aqui, o Wi-Fi 1 eu colocaria no canal 1, por exemplo. O 2 no canal 6 e o 3 no canal 11. Seria essa a ideia geral aí para não ter uma sobreposição, né? Então aqui eu teria o canal 1, espaço, canal 06 e no Wi-Fi 3, por exemplo, o canal 11. São o espectro aberto aí, as faixas livres. Só colocar um espaçamento maior aqui para formatar melhor. Então eu ficaria distribuído dessa forma ali o meu projeto. E aí eu poderia ter até 254 assinantes em cada um desses Wi-Fi. É claro que todo mundo usando, né? Não tem banda assim para todo mundo. Eventualmente vai ter um acesso esporádico. Alguém que vem na praia, passa por ali, depois sai, né? Então a ideia também é mais para esses casos aí. Então esse é um projeto que a gente tem lá no laboratório. Trabalhando aí com essas faixas. E aí eu consigo até monitorar, né? Então a quantidade de conexões diárias e tudo mais. Ler informações de largura de banda. Ali com o servidor Linux, né? Então tem essa parte a mais aí também. Deixar aqui na página do projeto final. Então a gente vai fazer essa implementação ali. Para fazer isso, a gente tem essas interfaces, então, que eu instalei na parte 1, a .11-radio. Então a gente vem aqui no roteador. Vou colocar aqui na parte física. Dar um zoom, ó. Aqui eu usei as câmeras, né? Que era aquele módulo 4ESW. Aqui vem o link do meu provedor de fibra ótica. E esses aqui são as interfaces do wireless. Onde eu tenho aqui a 010, 011, 020, 021 e 030, 031. Seriam esses slots disponíveis. E aí, uma dessas antenas é para a faixa de 5 GB, né? O padrão A. E as outras para o padrão 2.4 GB, lá o B e G. Que é o que eu vou utilizar. Então eu vou aqui, ó, na minha interface, linha de comando. Eu vou fazer um enable. E antes disso eu tenho que ver o que é a interface 2.4 e a interface 5 GB. Então eu vou fazer aqui, ó. Show interface. TOT 11-radio. E daí ele vai me mostrar isso, né? O que são cada uma dessas interfaces. Ele vai pedir aqui o número. Vamos tentar fazer assim, interfaces. DOT 11-radio. Então eu vou colocar aqui, por exemplo, a 010, que é a primeira. E aí ele vai me mostrar aqui, ó, que ela está desligada. Claro, não habilitei ela. E ela é do padrão G aqui, ó, 2.4 GB. Então é o que eu vou utilizar, ó. A 010. Se eu fizer o mesmo comando aqui, ó, para 011, que seria a segunda antena, ó, ele já vai me mostrar aqui o padrão A. Né, que já é o 5 GB, que não vou utilizar aqui, né? Ele tem alcance menor, então a distância é menor. Por mais que a gente está ali em ambiente aberto, talvez poderia suprir alguma demanda, mas a ideia é de só trabalhar aí com essa faixa 2.4, por enquanto. Não são todos os aparelhos, também celulares, que atuam nessa faixa. Então a gente vai deixar ela, ela está desligada aqui, ó. Que é a 011. E aí a mesma coisa, se eu for conferir aqui, ó, a 020, que seria o segundo slot, a primeira antena, ó. Ela é o padrão G. E aí aqui a 030, que seria o terceiro slot, também é o G, que é o que eu vou utilizar ali, né? Então eu vou até anotar aqui, ó. Então aqui eu vou utilizar a .11radio. Seria aqui a 0 barra 1 barra 0. Vou copiar aqui e colar. No segundo aqui seria a 020. E no terceiro 030. Então são essas interfaces ali que eu vou trabalhar. Salvar aqui. Então eu vou ter que habilitar essas interfaces e já tem aqui o meu IP, né? Meus endereços de rede, ó. Então 1, 0, 2 e 3. E aí, para trabalhar com essa interface, tem um tutorial aqui na página do projeto final também, que é esse wireless LAN, que é como configurar essas interfaces. Então ele também está disponível na descrição do vídeo, o link. E aqui ele vai dar um exemplo para um caso à parte, né? A gente vai ter que adaptar aqui com esse módulo, ó. Então eu vou dar o IP para ela, isso é normal. E aqui eu vou configurar o Wi-Fi para ela. Então o SSID, aquela rede Wi-Fi que fica aparecendo. É claro que eu vou fazer uma rede aberta. Então eu não vou me preocupar com essa parte aqui, ó, de autenticação. Então eu vou simplesmente colocar open aqui, o guest mod que ele vai divulgar o meu Wi-Fi. E aí eu vou colocar aqui, ó, o endereço IP e o SSID, que eu configurei aqui anteriormente. E o DHCP, né, para distribuir os IPs para os meus clientes. Então vão ser três passos, basicamente. Eu vou criar o SSID, associar a minha, configurar a minha interface e o DHCP. São esses passos ali. Então o que eu vou fazer na sequência aqui, ó. Então ali no meu roteador. Então vamos lá, conf t. Aí dot 11 SSID. E aqui, olha, ele vai pedir para eu colocar um nome, que vai ser o nome do meu, que vai aparecer para os meus assinantes, né. Então eu padronizei ali ISP, underline, free, Wi-Fi, que está ali no campo. Então é ISP, underline, free, Wi-Fi. Aqui tem um detalhe interessante. O Packet Tracer é um simulador, não tem todos os comandos. Então se eu fizer aqui o ponto de interrogação, ele vai me dar os comandos básicos. Na prática, eu consigo criar três SSID com o mesmo nome, só que aí eu vou conseguir dentro dele setar o canal. Não é aqui no simulador, né. No simulador não tem como eu fazer isso. Tá. Se eu fosse fazer aqui até o... Esse aqui eu peguei lá das configurações de um ponto de acesso que a gente tem lá funcionando nesse projeto, ó. Então eu crio aqui o SSID, e aí dentro disso eu consigo setar o canal Wi-Fi dele. Então eu consigo aí diferenciar. Aqui como eu não tenho essa opção, eu vou colocar todo mundo no mesmo SSID, tá. Mas na prática, eu criaria três com o mesmo nome e com canais diferentes. E aí depois associaria aí a cada um dos canais. Então aqui eu vou simplesmente colocar normal, né. Então autenticação aberta, tá aqui, open. Ó, ele vai pedir authentication. E aí ele daria essas opções aqui, ó. Com chave e tudo mais. Vou colocar aberto. E aí na sequência o guest mod. Pra ele divulgar o Wi-Fi. Então eu criei o meu SSID aqui em cima, ó. Foi esse comando, dot11ssid, o nome dele. Aí simplesmente eu dei dois comandos. Autenticação e o guest mod aqui, ó. E vou fazer um exit, que é o que ele aceita aqui no simulador. Né, então, ó. Simplesmente eu não fiz esses dois aqui do meio. Que seria no caso aí, por exemplo, trabalhar com WPA, né. Versão 2 hoje. Que é o mais moderno ali. Agora os próximos passos, ó. Eu vou entrar na minha interface de rádio. É o Wi-Fi. Vou dar o endereço IP. E o SSID no shut. E aí criar o DHCP também, né. Então vamos lá. Vou entrar na interface. Ó, primeiro eu vou habilitar aqui a 010. Com este endereço de rede. Então eu vou seguir aquele meu critério sempre que eu tenho feito. O último IP válido dessa minha rede é o gateway, né. Então eu vou dar o endereço aqui, ó. A rede quem que é? 166.1. Quem que é o último IP válido? 166.1.254. Que é o endereço que eu vou dar para essa interface. Então vamos lá fazer isso na sequência aí. Então vou aqui no meu roteador. Interface. Dot 11 radio. Ó, 010. Eu vou pôr aqui um description. Wi-Fi 01. IP address. 166.1.254. Espaço. Máscara. Barra 24, né. Formato decimal. Lembrando que, né. Aqui você pode utilizar esse IP igual. Eu estou fazendo aqui. O 166. Porque ele é um CGNAT. Ele está regulamentado por norma. Lá no projeto de vocês eu vou avaliar. Onde é IP público? Tem que ser o IP de vocês lá da tabela. Onde é IP interno, NAT ou CGNAT. Aí pode usar igual. Eu estou fazendo aqui no exemplo, tá. Então eu acabei de dar o endereço 254 ali, barra 24. Ó, agora eu vou associar aqui o SSID. Tem que ser esse mesmo nome que eu configurei anteriormente, ó. Então, ISP. Free Wi-Fi. E no shut. Para subir a minha interface de rádio. Aqui eu vou fazer um exit. Por enquanto eu só subi uma. Eu poderia já fazer tudo na sequência. Mas eu vou mostrar passo a passo, tá. Próximo passo agora é a gente fazer o DHCP. Para essa rede. E aí o DHCP é aquele comando DHCP pool, ó. Então, IP DHCP pool, nome da minha rede. O endereço de rede, o gateway e o DNS. O gateway é o endereço da minha interface, né. Acabei de configurar ali, ó. Então vamos lá na sequência, ó. IP DHCP pool. Vou dar o mesmo nome aqui, ó. Wi-Fi 01. Só para ficar bem formatado lá no meu arquivo showrun. Network. Quem que é o endereço de rede aqui, ó. É o 100-66-1-0. Espaço, máscara no formato barra 24 no formato decimal. Aí vem default router, que é o gateway, que é o 100-66-1-2-5-4. A interface que eu acabei de configurar aqui. E o DNS também. Vou colocar aqui igual, gateway 100-66-1-2-5-4. Fazer aqui um exit e do WR aí para salvar. Então, já está funcionando ali o meu Wi-Fi. Vamos ver se ele vai se conectar. Então, eu vou pegar agora aqui, ó. Um dispositivo. Eu vou aqui em End Devices. Vou pegar aqui um smartphone. Naptops, wireless e smart device. Vou colocar ele aqui. E aí eu preciso simplesmente só... Geralmente aparece nos aparelhos, né. Tem uma rede Wi-Fi aberta, né. Então, é isso que eu vou ter que fazer. Vou clicar nele aqui em config. Ó, o wireless. E aí só vou colocar aqui o nome do meu... Da minha rede que eu configurei, né. ISP Free Wi-Fi. Ó, está sem autenticação. Ele é uma rede aberta, sem criptografia. E aí só vou colocar aqui o endereço IP como... Só trocar de estático para DHCP. Se ele estiver na faixa de alcance ali, ele vai se conectar. E até ele receber o IP, ó. Então, até ele vai aparecer aqui, ó. 166.1. Pegou o endereço 2. E ali o Gateway 254, ó. Que é o endereço da minha interface de rádio, né. Então, vem corretamente aí. Uma vez que você configurou 1, é só selecionar aqui, ó. A gente vai fazer um Ctrl-C, Ctrl-V. Ele já copia com os parâmetros. Então, daqui a pouco já vai se conectar ali também. Ó, já conectou. Vamos ver só se pegou o IP aqui. Ali, ó. Interface wireless, né. Então, 166.1.3. Então, está conectado também. E aí eles vão conectando. Ainda não está navegando. Porque está faltando o NAT, tá. Mas isso a gente vai resolver aí em breve. Mas via de regra geral, é essa a ideia aí. Aí, se você quiser conferir também, ó. Vou fazer aqui um exit. A gente pode fazer aquele comando show IP DHCP bind, ó. E ele vai me mostrar as interfaces aí conectadas, né. Essas quatro aqui são as câmeras. Eu fiz lá na parte 1. E aqui, ó. São os meus dispositivos wireless. Que tem o endereço CGNAT. E aí, essa antena suportaria até 253 assinantes, né. Porque eu tenho 254 IPs, mas um é o gateway. Agora eu vou habilitar a interface aqui, ó. É, 2 e depois a 3. O que muda é o endereço de rede, né. Mas o procedimento é o mesmo, hein. Então, vou fazer aqui, conf t. Interface dot 11 radio, ó. Agora seria 0. 2, 0. Vou pôr aqui description, Wi-Fi. 2. Só ver, eu chamei de 0, 1 ou 0, 2. 0, 1, então 0, 2. Isso. IP address. O que que vai mudar agora, ó. 100, 6, 6, muda a rede. Agora aqui a 2, ó. Então, a rede 1, Wi-Fi 1. Rede 2, Wi-Fi 2, né. 2, 5, 4. O último IP válido na rede 166.2. Espaço a máscara. Formato decimal ali, barra 24. É SSID. Então, como é uma interface wireless, eu preciso associar o SSID para ela. ISP free Wi-Fi, que é o nome que eu coloquei aqui. E no shunt. E na sequência, criar o DHCP, né. Então, exit. IP DHCP pool. Vou colocar aqui Wi-Fi 0.2. Network. Quem que é o endereço de rede agora, ó. 166.2. E como é o endereço de rede, ó. A parte de host igual a 0. E a máscara aqui, no formato decimal, né. 255, 255, 255. Default router. Então, seria aqui o endereço, ó. Do meu gateway, que é a interface aqui que eu acabei de configurar. 166.2. 254. E o DNS também, ó. 166.2. 254. Fazer um end. E WR aí para salvar. E aí, eu vou pegar mais um smartphone aqui, ó. Deixa eu pegar desse primeiro. Já copiar aqui. Ctrl C. Ctrl V. E vou tentar colocar ele mais perto aqui do meio. É claro que vai depender da disponibilidade. Ali na hora de conectar, as duas antenas estão transmitindo o mesmo SSID. Então, isso vai ser aleatório ali. E a hora que esgotar, ele vai conectar em outra aqui, ó. Ó, aqui, por exemplo, ele ainda conectou na 1, né. 166.1 ali, ó. Então, ainda está na... Na primeira. Apesar da segunda estabilitada, né. Isso vai depender muito da... Da região. Como o aparelho tem as antenas ali todas perto, né. Então, isso vai variar. Eu vou pegar mais um aqui. Vamos pôr para o lado de cá. Para ver se ele se conecta ali. Mas isso é bem aleatório. Ó, esse aqui já se conectou na segunda antena. Por que eu sei disso, ó. Só olhar pelo endereço, ó. 166.2. Então, eu já tenho aqui uma distribuição de carga, ó. Esses três estão numa antena, usando o canal 1. E esse aqui estaria usando o canal 2, né. Então, ele vai tentar distribuir. E aí, se eu quiser saber, ó. Então, eu posso até fazer aqui, ó. Show IP DHCP Bind. E ele vai me mostrar, ó. Então, eu teria... Só pelo IP aqui eu consigo saber, né. Então, esses daqui estão na primeira rede. Esse aqui está na interface na segunda, né. Da 0.2.0. É assim que eu faço para monitorar lá naquele projeto do IFPR alunos, né. Basicamente, o servidor Linux captura as informações desse comando. E pelo endereço IP ele classifica, ó. Esse tem tantos na antena 1, tantos na 2. E assim sucessivamente. E aí, a última parte aqui, volta agora a gente habilitar a terceira antena, né. Então, seria a dot 11radio 0.3.0. E aí, fazer a configuração do CGNAT para navegação. Então, continuando aqui, vamos para a dot 11radio 0.3.0. Então, conf.t interface.dot. Eu estou usando o tab, né. Facilita aqui a minha vida, ó. 0.3.0. IP address. Agora seria o 166.3. Que é a minha rede aqui. O endereço 254 do gateway. E a máscara aqui, barra 24 no formato decimal. SSID, então, ISP, free, Wi-Fi. E na sequência ali, o no shut para subir a interface. Exit e o DHCP, ó. IP, DHCP, pool. Wi-Fi, 0.3. Network. Meu endereço de rede seria o 166.3.0. Porque é endereço de rede. A máscara aqui no formato decimal, barra 24. Default router, que é o meu gateway, seria o 166.3.254. Que é a interface aqui que eu acabei de configurar. Enter. E o DNS também, ó. 166.3.254. End. Se eu fizer um show running aqui, então ele vai mostrar para mim, ó. Então eu tenho aqui... Esse foi os da câmera, lá da aula passada. 21, barra 29, né. Aqui são os Wi-Fi, ou seja, ENAT. 166.1.2.3. Com os gateways aqui, ó. Então, que é o endereço da interface de rádio. 1, 2 e 3. Aqui o meu Wi-Fi. Onde é associado as interfaces. E aqui embaixo ele vai mostrar para mim as interfaces, então. Eu configurei ali. Faltou um description aqui, né. Ah, essa aqui está desativada, né. Isso que tem final 1, são as de 5 GB. A gente não está utilizando aqui, então. A gente desligou ela. Essa aqui seria a primeira. Está com o SSID e o IP, ó. Aí a segunda está aqui. E a terceira está... Faltou aqui só um description, né. Só para deixar formatado, ó. E ter colocado uma descrição aqui de qual Wi-Fi ela transmite. Só faltou aqui nessa. Para não... Do ponto de vista técnico funciona. Mas só para ficar padronizado, né. Então, é o que eu vou fazer aqui na sequência. Interface... Dot11radio... 030... Description... Wi-Fi... 03... End... Show running... E aí já deve ficar bem formatado, hein. Está com a formatação padrão aqui. Isso. Agora está aparecendo aqui também. E um WR aí para salvar. Quase pronto ali... Nossa configuração. Eu vou pegar aqui um smartphone. Novamente. Fazer um CTRL-C, CTRL-V. Tentar posicionar aqui para baixo. Claro que ele pode se conectar ou no Wi-Fi 1 ou no 2, né. Ou no 3. Isso sempre vai variar muito. Ó, ele se conectou no 3, né. Ó, 163.3. Vamos pôr ele para cá. Vamos pegar mais um aqui. CTRL-V. E aí o pessoal vai acessando, né. E vai... Se conectando. Mas essa distribuição que determina é o ponto de acesso, né. Aí depende muito. Ó, aqui ele conectou na 2. Por mais um só aqui. Até eu sugiro não colocar muito. Senão fica muito... Muito pesado ali o... Software. Mas a ideia é essa. O pessoal vai... Chegou ali. Se na praia. Se conectou, né. Pode acessar ali livremente. Ó, aí se conectou na 2. Novamente também. Aí vamos salvar. E até se você quiser verificar, né. Como é que está distribuído isso daí. Então, aquele comando. Show IP DHCP. Bind, ó. Ele vai me mostrar para mim ali. Então, eu tenho 3 dispositivos. No primeiro Wi-Fi. 3 aqui no segundo, ó. E por enquanto, um só no terceiro. E isso ele vai gerenciando ali também. Bom, todos eles estão com IP 166.1, 2 ou 3. Que aí depende da antena que ele conectou, né. Mas esse endereço IP é um IP interno. Só que como eu sou um provedor, eu estou entregando um CGNAT. Porque amanhã depois o cara pode pegar e fazer, por exemplo, um hotspot ou um cabinho USB. E aí ele pode criar um NAT dele. E aí ele tem que seguir o 10 ou o 172 ou o 9268 lá da norma. Por isso que eu entrego o CGNAT. Só que agora eu preciso que esse meu equipamento aqui, esse meu roteador, faça esse processo do NAT. E o que seria esse processo do NAT? Eu converter o tráfego 1066 para aquele meu IP público que está ali na minha interface. Que é o 150.100.220.61. Então eu preciso fazer essa conversão. Aquela tradução do endereço. Que é justamente aí o CGNAT. Só para mostrar para vocês que a hora que eu configurar o NAT corretamente, os meus dispositivos vão começar a navegar. Eu nem preciso configurar a rota. Porque qual que é o IP de navegação, o IP público? É o da interface Giga ali. É o 150.100.220.61. Ele já está com a rota configurada. Eu só vou fazer a tradução do IP interno para lá. Então uma vez que eu fiz o NAT, eu nem preciso me preocupar com essas rotas. E eu vou fazer o seguinte aqui para testar. Eu vou vir aqui no provedor. Eu vou pegar o endereço do nosso gateway aqui. Se ele é justamente da VLAN 3, que é a VLAN de dados. 150.100.223.174. Então eu vou pegar aqui um smartphone. Vou pegar esse primeiro aqui. Desktop. Aí eu vou aqui no prompt de comando. E eu vou disparar um ping lá para o meu multilayer, para simular uma navegação. Já que ele é o gateway da minha rede. 150.100.223.174. E eu pus o traço T para ele ficar contínuo. Então ele vai ficar disparando. Vai dar erro. Afinal o NAT não está configurado. E a hora que eu habilitar, aí vai funcionar. Então eu vou deixar aqui ativado isso. Vai dar timeout. Vai falhar. Esse é o esperado agora. Salvar aqui. E aí para fazer essa configuração do NAT. A gente vai seguir esse outro tutorial que também está na página da disciplina. Que seria justamente como fazer o NAT em um roteador. Nesse tutorial aqui eu tenho uma interface FAST. 0.0.0. Que seria a outside. Que é a que sai. E a interna é a 0.1. Aqui eu vou ter um caso a parte. Porque eu vou ter... Quem que é a minha interface externa? A de fibra. A giga 0.0.0.148. E quem que são as minhas interfaces internas? São três. A dot11radio. Está aqui. A dot11radio 0.0.0.0.2.0.0.0. Então eu vou até anotar aqui. Esse meu link de saída aqui. Todo mundo sai pela giga. 0.0.0.0.0.0.148. Então eu vou fazer... Ela vai ser a minha interface que a gente chama de outside. De saída. E as inside estão aqui. São as 11radio. Então essa é a primeira adaptação ali que eu vou fazer. E os comandos, né, já fiz essa parte aqui do DHCP na aula passada, que ele recebe do provedor, ó, a rota padrão não preciso criar, porque ele já recebeu do provedor, quer ver, ó, se eu colocar aqui, ó, comando show IPRout, então ele vai mostrar pra mim ali, ó, a rota padrão está aqui, e as minhas câmeras já estão navegando, né, a gente testou a aula passada, então é pra cá que ele vai encaminhar. O que que eu vou precisar fazer aqui, ó, interface fast já recebe, também não preciso, é essa seção de comandos aqui que eu vou ter que adaptar. Então, fazer o comando do NAT, a lista de acesso, nas interfaces internas, ó, IP NAT INSIDE e na externa IP NAT OUTSIDE. Então, esses comandos aqui que eu vou adaptar, ó. Então, primeiro eu vou lá na minha interface Giga, aqui, ó, interface Giga 0 barra 0 barra 0.148, vou colocar IP NAT OUTSIDE, que é a minha interface de saída, que tem o IP público, e exite. E agora eu vou fazer aqui interface, ele não vai aceitar o range aqui, porque eu tenho a 0, 1, 0 e 0, 1, 1, 1, é, com o final 1 eu não estou usando, que é 5 Giga, então eu vou ter que fazer em cada uma delas aqui, ó, interface range dot 11 radio 0, 1, 0. Se eu fizesse o range, ele pegaria aqui, ó, também para a interface 5 Giga. IP NAT INSIDE, que são as interfaces internas, que tem o IP do NAT, exite. Então, ó, já fiz no primeiro Wi-Fi, fiz no segundo, até vou apertar a seta para cima aqui, ó. Exite, e agora eu vou fazer aqui no terceiro, Wi-Fi 3 também, e exite. Então, já fiz ali, essas dizendo o que é INSIDE e OUTSIDE. E agora eu vou fazer esse comando aqui, ó, IP NAT INSIDE, lista de acesso 1, que ela vai permitir tudo, então eu não vou fazer controle de tráfego, e a interface de saída, que no meu caso aqui é a Giga, ó. Então, esse comando aí que eu vou fazer, vou até adaptar ele daqui, ó. Deixa eu até mover ali para a área de trabalho e ajustar aqui. Vou colocar assim, que agora eu preciso daqueles dois comandos ali. Então, o primeiro vai ser o IP NAT INSIDE, igual está ali em cima, SOURCE LIST 1, interface, ó, a minha interface de saída, no meu caso aqui é a Giga, 0, barra 0, barra 0.148, e overload aqui, que ele vai sobrescrevendo conforme os usuários vão gerando o tráfego. E na sequência, esse comando aqui, ó, lista de acesso 1, né, uma lista simplificada, e permitir qualquer tráfego. E do WR para salvar. Se eu for verificar lá meu smartphone, ó, se tudo estiver certo, ele tem que já estar, ó, já está pingando, já está comunicando. Então, eu não tinha o NAT, né, ele falhou, e agora não, ó, ele já está com navegação, mas lembrando que é feito aquela tradução de endereço, né, então, ele pega, manda aqui para o Gateway, o Gateway faz a tradução de endereço, e os pacotes saem com aqueles IP públicos, 150, 100, 220, 61. Vai lá para a internet, retorna, é traduzido de volta, e entrega para o meu dispositivo local. A gente tem o NAT ali funcionando, e aí eu tenho aquela restrição, né, é o NAT, eu consigo fazer o tráfego de dentro para fora, então, eu estou dentro do NAT aqui, ó, o smartphone está dentro, ele está pingando para o IP público, por isso que responde, agora de fora para dentro não tem como, né, porque daí eu tenho que abrir porta e apontar o meu dispositivo, mas a ideia geral, o CGNAT, ele tem essa, essa grande vantagem, onde eu tenho essas redes que são muito, não sei quantos usuários eu vou ter, tem hora que vai ter muito, tem hora que vai ter pouco, e daí eu teria que ficar reservando o IP público, que é escasso, né, a parte do IPv4, eu crio um CGNAT, os usuários que vão começar a navegar, então ele, ah, vou começar a navegar aqui, ele vai gerar o tráfego, então o tráfego é interno, não vai ter essa limitação, eu só vou ter aquela questão do gasto de processamento com o NAT aqui, né, mas do restante vai estar tudo funcionando, então essa é a ideia, todos aqui tem que pingar lá para o gateway, nessa eu vou pegar aqui, ó, mais um como exemplo, então, ping 150, 100, 2, 2, 3, 1, 7, 4, vai montar a tabela ARP, pode perder um outro, mas já vai comunicar ali, aqui, ó, smartphone 0, está funcionando, é, foi para este endereço, perdeu ali o primeiro, por causa da tabela ARP, mas, ó, já respondeu na sequência, e vai ficar respondendo, né, então, é essa a ideia geral ali, e aí, lembrando que no projeto de vocês, então, vocês vão ter que ter pelo menos um setor, né, dentro da região de vocês com isso daí, pode ser praça, praia, a ideia de ter um Wi-Fi público aí, e com câmera de segurança também, vou esperar aqui que está dando um time out, não respondeu aqui também, então, vou salvar aqui, e aí, claro, né, lá do meu provedor, então, se eu quiser monitorar o tráfego e tudo mais, isso, quantidade de acessos, tem aqui o meu setor de operação e manutenção, onde eu posso acessar aqui remotamente, ó, o meu dispositivo, vamos pegar esse computador aqui, configurei lá na parte 1 via SSH, então, está aqui, ó, está aqui o endereço dele, né, então, vou fazer aqui, SSH, traço L espaço, OEM Gustavo, e o endereço IP dele, que é o 150-100-220-61, que tem uma lentidão que o Pact Tracer aqui está bem encarregado, pediu a senha, está aqui em cima, ó, maiúsculo, teste 1, 2, 3, Ó, ele já acessou, e aí, se eu fizer um show IP DHCP, bind, ó, então, ele já vai mostrar para mim, os dispositivos conectados ali, né, então, essa é a via de regra geral, e todos eles pingando, se comunicando, isso eu consigo monitorar, lá do meu provedor, aqui, ele não vai ter, na prática, eu consigo ver a tradução NAT, né, então, eu consigo monitorar o tráfego também, só confirmar aqui, mas, show IP NAT, será que ele tem alguma coisa? Isso, então, ó, se eu fizer aqui o show IP NAT, Translation, e aí, ele vai mostrar as traduções, ó, do IP NAT, ó, e aí, ele está mostrando os pings, ó, então, o que acontece? Internamente, aqui, os inside local e global, e aqui, os outsides, que seriam os meus destinos, né, então, aqui, ó, esse smartphone aqui, que foi o primeiro que eu peguei, ele gerou um tráfego local, saiu pelo IP público, aqui, o inside global, sempre vai ser, como eu tenho uma interface só, um IP público só, sempre vai ser esse daqui, né, e aí, para quem, ó, para o meu destino, então, eu consigo monitorar, para onde que ele está acessando, né, e aí, como eu tenho, é, vários acessos nesse servidor, ele vai criar uma porta, aleatória ali, para cada um deles, então, assim que eu consigo monitorar, tanto o tráfego, quanto a quantidade de acesso, e tudo isso, lá do meu provedor, então, essa é a ideia da nossa aula de hoje, nos vemos aí, numa próxima, e tchau. e aí, e aí, e aí,